Olá, Eduardo. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, recebeu a relação de atendimentos realizados pelo Programa Integral de Atenção ao Paciente Judiciário, Paipe Jota. O documento, entregue pela coordenadora-geral do programa, desembargadora Márcia Milanês, e pelo coordenador-executivo, juiz Luiz Fernando Nigro, mostra que atualmente 1.054 pessoas são atendidas pelo Paipe Jota. O órgão especial do Tribunal de Justiça realizou nesta semana sessão presencial de julgamentos. Desembargadores que integram o colegiado aprovaram a minuta de resolução que regulamenta o programa de justiça restaurativa e padroniza o funcionamento do comitê e da central de apoio à iniciativa. E um casal conseguiu reverter decisão da sétima vara cível de Belo Horizonte para receber de uma construtora indenização de R$ 146 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais por problemas encontrados no imóvel adquirido. A 15ª Câmara Cível do TJMG modificou sentença que havia condenado a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 4 mil. A 15ª Cível do TJMG modificou a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 15 mil. A 15ª Cível do TJMG modificou a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 15 mil. A 15ª Cível do TJMG modificou a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 15 mil. A 15ª Cível do TJMG modificou a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 15 mil. A 15ª Cível do TJMG modificou a re Curie do TJMG